O Encontro com o Lobisomem Passei muito tempo de minha vida fazendo viagens. Conheci muitas pessoas, fiz muitos amigos. Alguns poucos deles até hoje estão entre nós. Quando eu tinha por volta de uns 38 anos, fui fazer uma viagem para um povoado chamado Limoeiro. Lá eu tinha um compadre que morava em um pequeno sítio, bem próximo ao povoado, e eu sempre me hospedava por lá. Então, nessa viagem, cheguei à casa de César, meu compadre, ainda cedo, por volta de umas 17 horas. Foi uma alegria. Brinquei com meu afilhado que tinha nessa época por volta de uns 5 anos. E então, naquela noite, eu pretendia apenas tomar um banho, armar minha velha rede ali na sala mesmo e descansar, para no dia seguinte continuar a jornada. Mas César, vim me convidar para acompanhá-lo até o centro, pois devido aos seus afazeres, ainda não havia dado tempo de seguir até a vila e comprar querosene ali para as lamparinas. E pena que eu já tinha vendido todo o que eu levava. Aí não tive opção, aceitei o convite. César possuía alguns animais e entre eles tinham uns 3 cavalos. Eu peguei um e ele outro e seguimos para a vila. Fomos ao pequeno armazém, fizemos as compras de César e seguimos. Mas César lembrou que teria que passar também na casa de um amigo que fazia rapadura, pois havia feito encomendas com ele. Só sei que quando voltamos já deveria ser por volta de umas 8 horas da noite ou mais. Estávamos indo devagar, um ao lado do outro, proseando um pouco, admirando a lua, que estava muito bonita, eu lembro. Muito cheia. Quando chegamos perto da curva da jaqueira, era chamado assim porque ali na curva existia um belo pé de jaca. Começamos a ter uma sensação estranha, incômodo, sabe? Eu não ouvi nenhum barulho, não senti nenhum cheiro estranho, mas eu estava incomodado com uma sensação de alerta, sem nem mesmo conseguir entender o porquê. Então, depois da curva da jaqueira, andamos uns 50 metros e do mato surgiu um bicho estranho em nossa frente. Ele saiu do mato e foi direto para o meio da estrada e ficou nos olhando. Nossos cavalos se assustaram. O meu empinou, o de César também. Só que César caiu. E eu, meu cavalo empinou e saiu disparado. Eu, tentando controlar o cavalo, passei pelo bicho feito uma bala e vi que ele correu em direção a César. Mas lá na frente, eu consegui controlar meu cavalo e fiz a volta. Quando chego onde César estava, vejo o bicho tentando pegar ele e ele se defendendo com o facão, se defendia como podia. Então, já cheguei gritando e puxando meu facão e meu punhal de prata. Desci do cavalo e fui para cima também. Eu nem sabia direito o que era aquele bicho. Eu nunca tinha visto um troço tão feio como aquele. Mas eu sou cabra macho e não ia deixar de ajudar meu compadre. O bicho cercava César, tentava dar o bote e eu fui para cima dele também. Consegui acertar um golpe com meu facão bem na parte traseira dele. Até então, ele estava de quatro. O bicho deu um berro, me olhou com muita raiva, me mostrou os dentes e levantou. Jesus Cristo, quando vi aquele bicho ficar de pé como gente, aí eu fiquei com medo. Dei uns dois passos para trás, arregalei os olhos, peguei meu patuá que estava em meu pescoço por dentro de minha camisa e beijei, pedindo proteção. Quando o bicho olhou meu patuá, ele deu um rosnado e novamente me mostrou os dentes. Nisso, César com o facão do outro lado, vendo o vacilo do bicho, acertou mais uma facãozada nele, que berrou novamente e saiu correndo para o mato. Vendo que o bicho havia corrido, peguei César e saímos dali rapidamente. A sorte é que estávamos já perto de casa. Os cavalos haviam voltado e continuamos o resto do caminho a pé e morrendo de medo do bicho nos atacar de novo. Em casa, Marlene e minha comadre foi cuidar de César, que estava um pouco machucado no braço e perna. O bicho conseguiu arranhar ele, mas não foi tão profundo. Ele iria se recuperar bem. Dois dias depois, tive que ir embora e quando voltei novamente àquele lugar, eu soube que dias depois, César teve que procurar um rezador que passou uns remédios de ervas para ele tomar e passar nas feridas, pois as feridas estavam demorando para cicatrizar. E lá no rezador, ele ficou sabendo que o bicho que o atacou era um lobisomem. E o rezador também falou que o que ajudou foi a proteção forte que tenho, pois o ataque era para ser mais severo. Talvez até um de nós dois tivesse morrido naquela noite. Então me lembrei do patuá e agradeci imensamente por aquele sábio homem tê-lo feito para mim. Esse foi o dia em que eu vi um lobisomem frente a frente. Esses bichos existem mesmo e são traiçoeiros e muito perigosos. Boa noite. Gostou da história? Não esqueça de deixar seu like aí, compartilhe o vídeo e o nosso muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo.